Que tal, pessoal, ganhar dinheiro vendendo calçados, hein? Uma boa ideia, né, gente? Olha só, bonito esse aqui, hein, pessoal? Lindo! Sabe aonde estamos? Ó, estamos em Tanabi. Tanabi, gente, Noroeste Paulista. Sim, as margens aqui da Euclides da Cunha, Euclides da Cunha mesmo, na pista, né? Euclides da Cunha. Estamos a mais ou menos uns 30 quilômetros de São José do Rio Preto e a 480 de São Paulo, da capital. E Tanabi tem muitas fábricas, né, Moro? De calçado. Sim, as pessoas, é muito conhecido, Jaú, Franca, Birigui, calçados. Mas poucas pessoas sabem que Tanabi também é um polo industrial de calçados femininos. Sim. E, ó, é uma bela de uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Calçado todo mundo tem. Isso, e nós vamos passar os contatos pra vocês. Vocês têm que ficar até o final desse vídeo. Que nós vamos passar os contatos, né, número de telefone pra vocês entrarem, conversarem aqui. E vamos passar os preços também no atacado, gente. Olha que lindos. Olha os pessoal. Isso. Olha isso aqui. Olha o capricho. E calçado é uma coisa que a mulher, ela principalmente ama, né? Com certeza. A mulher tem coleções de calçados, né? Então é muito fácil. É um produto que vende sozinho. A mulher olha, é lindo. Ela se apaixona, ela compra. Sim. Olha, esse daqui, por exemplo, ela já me passou o preço, gente. No atacado é R$44,90, amiga. Gente, a atendente aqui é maravilhosa. Ela é muito simpática. Igual em Bitingo. Em Bitingo o pessoal também é assim. E esse que você tá segurando, amor? R$35,00. R$35,00. R$35,00 pro zero, pessoal. Gente, no atacado. Vida de ladinho assim pra eles verem. Não, amor. Ó, meu marido já começa com as palhaçadas. Vocês já conhecem ele, né? Olha ali. Olha o saltinho, gente. Salto confortável. Material de qualidade, né, amiga? Nossa, olha lá. Ó, e olha esse daqui. Não mostrei do lado. Muito lindo. Vamos mostrar mais ainda, hein? Pera aí, aguenta aí. Gente, e é uma peça mais linda que a outra, viu? Eles estavam falando aqui pra nós que vai do número 34 até o 40, gente. O Mildo já tá com umas peças na mão pra mostrar pra vocês também valores. Fiquem conosco até o final que a gente vai passar o contato deles, gente. Vocês não podem perder essa oportunidade. Vamos lá, Milton. Vamos lá. 44,90. Esse daqui. Mostra certinho. Calma, na frente. E este aqui... 35 cruzeiro. Tá bom? 35 mil réis. Você tá antigão, né, amor? Eu sou um cara muito moderno, né? Não, 35 mil réis. 35 mil réis. E esse aqui, 44,90. Gente, reais. E aquele outro ali na mão dele, o mesmo preço daquele com brilho que eu mostrei. 44,90, gente. Posso falar mais uma coisinha? Pode falar. Por exemplo, aqui é uma indústria. Sim. São fábricas, tá? Nós estamos aqui no showroom. Aqui no showroom da fábrica. Então, ele é fabricante. Tem um preço bacana. Qualidade. As peças são muito bonitas. A gente pega na mão, a gente vê que tem qualidade. Até pelo peso, a gente já percebe, pessoal. E não é muito pesado, não, viu, gente? Porque a calçado muito pesado, gente, vocês sabem, né? Dói o pé e tal pra andar. Ah, não é esse o caso. Novamente falando, é uma grande oportunidade de negócios, tá? Isso aqui é um produto que se vende sozinho. Ele se vende. Não precisa nem se esforçar. Não precisa nem falar muito, né? A mulher bateu o olho e gostou, enfim. Levou. Gente, e olha o que a Miri acabou de me mostrar. Milton, eu não consigo segurar e filmar. Dá uma segurada aqui. Gente, 34,90. Gente, olha que lindo. Não tem aquelas modelos, né? Lindo. Não tem aquelas modelos que vai mostrar e fica? Tem, tem, amor. Mas você tá bem, né? Não tem nada a ver com você. Olha, gente, que gracinha. Super confortável. Coloquei minha mão aqui dentro, gente. Sabe, um tecido molinho. Mas, pessoal, lembrando que não é a mão pra colocar aqui, viu? Vocês vão levar, é o pé, viu? Com certeza, né, gente? Vocês já sabem, né? Lindo, gente. E não é em qualquer lugar que a gente encontra esse calçado, não. Eu amei. Imagina ir no pé. Como é que não vai ficar a coisa mais linda? Gente, olha o que o Milton tá na mão. Olha que lindo. Você, mulher, que quer meter o pé na bunda daquele namorado chato, tá? Daquele marido mala. Aí, ó, uma botininha. Gente, é linda. Linda e também confortável. Qual é o valor, amor? Qual é o valor? 49,90. Ó, 49,90. 49,90. E lembrando que aqui, né, amor, vem de calçado só feminino, né? Que ela falou. É, essa indústria aqui só feminina. Mas aqui também tem, na cidade, uma indústria de botina, por exemplo. Isso, mas vamos falar dessa daqui. Vamos falar dessa daqui por enquanto. Mas é bom saber, porque eu preciso saber, né, que a Tanabi é um polo industrial de calçado feminino. É, calçados em geral. É, não é feminino só, então, né? É calçados em geral. Não, se tem que ter mulher hoje que tá usando botina e tem muito homem que tá usando sandalinha. E é normal, cada um na sua, tá? A Meire só tá aqui, gente, dando risada da nossa cara. Ai, meu Deus. Ó, e aceita cartão, né? Eles falaram aqui. Sim. Aí, ó, seguinte. Eu vou deixar depois o contato pra vocês. E vocês entram em contato, negociam, tá? Isso. Dá aquela choradinha. Já fizeram careta pra mim aqui, ó. Já não gostaram. E ela tava falando aqui que a compra no atacado é de, no mínimo, 10 pares, né? 10 pares, gente. Eles enviam por transportadora, pessoal. Sim. E olha na minha frente, gente. Que coisa maravilhosa. Não sou eu, não? Não é você. Não, amor. Você também é lindo. Ó o meu marido, gente. Ó o meu marido, gente. Ó o meu marido. Mas agora a gente não tá falando de amor entre esposo e marido, né? Eu pensei que era comigo. A gente tá falando de calçado, gente. Ih, é um mais lindo que o outro. Meu Deus, eu vou ficar louca. Olha esse calçado. Não é lindo? Olha essa cor clara que o Milton tá segurando. Muito lindo. O pretinho também, né, gente? Basiquinho, né? Dá pra gente usar com vários tipos de roupa. Ó, imagine você oferecendo pras suas clientes esses calçados, minha gente. Esse aqui, a gente ainda não tem o preço. Ela não passou pra gente porque é coisa super nova. Tá chegando agora. Que eles estão produzindo agora. Mas vocês entram em contato com eles. Que eles vão passar tudo certinho pra vocês. Pessoal, pessoal. A Meire, inclusive, que tá com a gente, atendendo a gente aqui. Ó, um posto de bondade, de educação. Vai te atender, ó, de uma forma muito agradável. Vocês vão gostar do atendimento deles aqui, viu? Com certeza. Agora a gente vai mostrar uns outros calçados que tem aqui também. Que pra saber os valores, vocês também vão ter que entrar em contato com eles, gente. Com a coleção nova, né? Com a coleção super nova, pessoal, hein? Olha a cor, gente. Que lindo. Olha esse, gente, com brilho. De alguma forma, a gente tem que aparecer, né? A gente tem que brilhar, não é verdade? Olha esse de oncinha, gente. Esse de oncinha, gente, a gente tava conversando aqui, é um dos mais vendidos. Olha que charme, gente. Gente, eu me apaixonei por ele e por aqueles abertos. Muito lindo. Olha, eles têm muito bom gosto, hein? Venham pra cá, gente. Tá na bi. E a gente vai passar o nome aqui da fábrica, da empresa, né? Esse de onça tá show de bola, pessoal. Eu entendo de onça. Eu sou casada há 23 anos com uma, viu? Ai, gente, tá vendo, né? Olha o que eu aguento, gente. Olha aí o que eu aguento. Olha, a gente tava conversando aqui, meu marido lembrou uma coisa, né? Vai entrar o calor, olha esses calçados aqui também, ó. Né? Bem aberto pra refrescar os pés aí, gente. Esfarçar aquele chulézão. Olha esses, gente, são emborrachados, olha. E ele é bem molinho, ó. Não vai machucar o seu pé. É confortável, né? É, muito confortável, gente. Vale a pena. Ó, pelo calçado vocês já estão vendo até o nome ali da fábrica, né? Artical. É isso? A pronúncia é essa, gente. Artical. Olha esses, gente. Que lindo, meu Deus. Eu tô apaixonada. Lembrando que o material não é couro natural, pessoal. É couro citante. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Ah, ó, ó o que que eu tô aparecendo aqui pra mim, ó. Ó, não aceitam no cheque, tá, gente? Mas cartão eles aceitam. Não é aquele sem fundo, não, hein? Não é aquele sem fundo, aquele cheque, bang, bang a italiana. Só recebe quem sacar primeiro, hein? E vamos mostrar o cartão que eu acho que o povo deve estar curioso, muito curioso demais pra pegar e ver o teu contato. Uma dica importante, falar pra vocês, que isso aqui são algumas. Ela mesmo falou pra gente aqui, a Meire, que eles têm muito mais modelo de rasteirinha, por exemplo. Sim, vai falando, eu vou mostrando aqui, amor. Não tem como a gente mostrar tudo, porque às vezes não tem aqui pra mostrar no momento, mas vocês entram aí, eles vão mandar pra vocês o modelo que eles têm, vocês escolhem, e aí vocês vão ter muito mais opções, viu, de escolha. É, provavelmente deve ter catálogo, não sei. Olha, esse modelo aqui também, tem muita gente que gosta. Ela tá confirmando, ela tá confirmando que tem, sim. Olha esse também, que gracinha, gente. Várias cores, né, amiga? Olha, várias cores. Ai, deve ficar lindo no pé, gente. Gente, eu não vou calçar nenhum, porque eu não fiz meus pés. Acho que não vai ficar legal. Olha esse amarelinho, vira de ladinho assim, Milton. Olha. Lindo, gente. Eu não vou poder também vestir esses calçados, não por nada, pessoal. Não é porque eu sou homem, não. É porque eu uso 42, é porque só vai ser 40. É até o 40, gente. Pega aquele ali em cima azulzinho, Milton, por favor. Azul? É, aí do outro lado. Esse modelo é só mais antigo. Mais antigo, né? Ai, mas não... Mas vocês não fabricam ainda. É mais antigo, mas ainda continua fabricando. Gente, mas eu amei. Você gostou aí, ó. Amei, gente. De tudo quanto é cor, eu tô vendo lilás. Olha, verde. Amei. Tem mais algum assim, especificamente, que a gente não mostrou, Milton? Olha que cor bonita. Aí, gente, tem um mais basiquinho. Tem gente que gosta do chinelinho, né? Tem muitos modelos. Muitos modelos, gente. E como os chamas, né? Ainda tem muitos outros modelos ali, que não estão prontos, não tem como mostrar, mas vocês entrando, eles vão mandar um catálogo, vocês vão escolher. Esse tem várias cores também. E várias cores, tá? Esse modelo aí que ele tá segurando, gente, ela falou que tem várias cores. E mesmo dos outros forçados também, né? Sim, todos esses. De todos esses que vocês estão vendo aí, tem várias cores, viu, pessoal? Vale a pena vir pra cá, gente. Vamos ganhar dinheiro, meu povo e minha pova. Às vezes, lembra aqueles grandes centros que eu já falei, né? Mas, olha, a Tanabi não fica atrás, não, viu, pessoal? Qualidade, bonito, coisas bem modernas, tá? Talvez vocês vão achar um modelo aqui que só tem aqui. Às vezes, lá naqueles grandes centros não vai ter esses modelos, não, né? Ai, com certeza. Gente, vamos mostrar agora o mais importante que todos vocês devem estar esperando, né? Você que quer ganhar um dinheirinho, é essa aqui, ó. De cara pra alegria, hein? Olha. Pera lá que tá dando... De cara pra alegria, aí, ó. Tira a print, gente. Olha aí, ó. Vou colocar bem de pertinho, tá vendo? Tira a print, entre em contato com eles, que eles vão atender vocês super bem. Da mesma forma que vão atender aqui a gente super bem, vão atender vocês também, viu? A gente amou os calçados e o atendimento. Vale a pena, gente? Aí, pessoal, tá vendo, ó? Ali é a rodovia Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Opa, tô enrolado aqui com a língua. Facinho de achar, pessoal. Tá vendo? Quem estiver passando por aí, ó, na região, quiser fazer uma visitinha, a fábrica que a gente visitou de calçados é essa aqui, ó. Tá vendo? As margens da rodovia. Facinho de achar, ó. Pera aí, é essa daqui, ó. Ó, tá vendo? Tem estacionamento. Sim. Tudo pra facilitar a compra de vocês. Olha ali, ó. Tá vendo? Atendimento excelente, gente. Uma gracinha. E não é só isso. É a qualidade dos calçados, né, Milton? Com certeza. Pessoal que já tá há muitos anos no mercado, viu? Sim. Vale a pena, gente. A gente tá na bi, noroeste paulista. A gente falou da cidade, né, que tem mais de 25 mil habitantes. E olha, pra lembrar, não te esquecer, é indústria. A pessoa tá comprando direto na indústria. Sim. Pra ver e revender. Pra você poder revender. Tá? Eles vendem também, pra quem quiser um calçado só, mas a gente tá especificando pra quem quer ganhar dinheiro, gente. O canal é a oportunidade de negócios. Como ganhar um dinheirinho aí, ok? Então, nós vamos sempre falar no atacado. Que vocês vão conseguir um preço melhor, comprando uma oportunidade maior, pra revender. Sim. Pessoal, e se você gostou do vídeo, o que a gente pede, Milton? Ó, aquele like, pessoal. Dá um like, gente, conforme eu falo. Senta o dedão aí, rapaz. Não fica com preguiça, não. Enfia esse dedo aí, dá um like aí pra nós. Dá uma força. Sim, isso serve de incentivo pra gente continuar. Então, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Porque isso também mostra pro YouTube que tem relevância o nosso conteúdo. Ele vai mandar pra mais pessoas. Queremos agradecer as pessoas que entram em contato com a gente, dá aquela mensagem bacana, elogiando. Ou, às vezes, também criticando também. Tudo vale, tá? E dando dica também. Principalmente, pessoal. Que através do comentário de vocês, a gente vai acertando mais, tá ok? Com certeza. Obrigado, viu, pelo carinho, pessoal. Gente, fiquem com Deus. Como eu digo sempre, cola em nós. Tchau. Pessoal, e vocês acham que eu ia ficar de fora? Não ia escolher um pra mim? Olha que lindo, gente. Você gostou, amor? Ai, que tudo. Ai, gente. Pena que não tinha meu número, né? Fala sério, amor. Brincadeiras à parte. Ficou show. Muito moderno. Muito bonito. Eu amei. Hoje já é um outro dia e eu não ia perder a oportunidade de vestir esse maravilhoso calçado, gente. Super confortável. Eu super indico. Vale a pena ir lá, gente. Ou fazer seu pedido por telefone. Tchau, tchau.